A Xanete Viega faz amigo em todo lugar, a Xanete Viega, ela é muito gracinha, ela cozinha, faz comida, faz tudo, ela é... A Xanete Viega, ela é minha amiguinha, a Xanete Viega, ela é muito engraçadinha, a Xanete Viega, ela... Gente, meu bom dia gaúcho pra você, aqui quem está falando é a Xanete Viega, do canal Xanete Viega, abraço a todos gente. Olá gente, bom dia pra vocês, olha aqui ó, essa rosa aqui pra vocês, olha aí que linda. Quero estar dando bom dia pra vocês, espero que todo mundo esteja bem e aguardo a visita de vocês no meu canal, a inscrição de vocês. Meu bom dia, meu abraço gaúcho sempre pra vocês, gente.